Música Confira no programa Rio Grande Rural dessa semana. Agricultores do sul do estado utilizam sistemas agroflorestais sustentáveis. Até estava faceiro aqui mostrando antes a produção da uva com 4, 5 caixos por broto. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Produtores aderem ao cultivo semi-hidropônico do morango. A qualidade da fruta é bastante superior ao cultivo do chão. Produtividade boa. Ele reduz bastante o agrotóxico, reduz até 80%. Crianças do Noroeste aprendem a ter uma alimentação saudável. Quem gosta de salário de fruta? Eu! Aprenda a fazer uma receita de rosca de farinha de mandioca. Isso aqui levou a minha infância. Do meu pai, da minha mãe, de toda a nossa família. Música Tudo isso você confere na TVE, nos sábados às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas da manhã. Na Rede Vida, sábado às 6 horas da manhã e na TVE Assembleia, nos sábados às 10 horas da manhã. Não perca! Música 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 Legenda Adriana Zanotto